VUGO FIOTE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Vou mandando um beijinho na filinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha guinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Os covendo e o cabaninho, eles nunca agam só Quando sai pra passe em Alemanha é com a Pocotó Pocotó, 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 pocotó É o remix do fera Vai ser um duro na mente dela É a remix do ré Tô passando um beijinho na quilinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha iguinha Pocotó, 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 pocotó Minha iguinha, pocotó, 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 pocotó Minha iguinha, pocotó Os juventos e o cabaninho, eles nunca andam só Quando sai pra facinha, leva uma égua Pocotó, 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 pocotó Minha iguinha, pocotó, 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 pocotó É o remix do fera Esse jeito é a nasriagem Vai ser um duro na mente dela É a remix do ré 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 Obrigado.